E fala galera do canal da Classify Carros, se você está procurando um Jeep 4x4 muito bem conservado, de procedência, você está no vídeo certo, hoje eu vou estar aqui apresentando para vocês essa Mitsubishi Pajero TR4 2.0, 4x4, ano 2012, para você que está buscando aquele Jeep com tração nas quatro rodas, uma boa potência, aliás, é um motor 2.0 flex, de 140 cavalos, 22 kg de torque, carro bem conservado, de procedência, possui aqui, certificado de garantia e procedência, aqui da Classify Carros, aprovado em perícia cautelar, essa daqui é uma ótima opção, e hoje eu vou estar mostrando todos os detalhes dela para vocês, então se você já está interessado e está logo querendo saber o preço, aproveita, corre lá em nosso site, classifycarros.com.br, lá você vai estar vendo o preço, simulando o seu financiamento, vendo mais fotos e muito mais. Sem mais delongas então, vamos estar falando da parte visual dela, possui detalhes em cromado aqui, pela grade, faróis com projetor, na parte de baixo o farol de neblina, ela possui rodas de liga leve no aro 17, essas belíssimas rodas, detalhes aqui de entradas de ar pela lateral, friso lateral escrito Mitsubishi, barras longitudinais, aqui por toda a parte superior, possui freio a disco nas quatro rodas, calhas nos vidros também, deixa eu estar pegando a chave dela para mostrar para vocês aqui, como símbolo da Mitsubishi, abertura das portas, vamos estar abrindo aqui, mostrando todo o interior, os bancos com acabamento todo em tecido impecável, a gente vê aqui toda a parte do painel, nas portas a gente vê os quatro vidros elétricos, travamento dos vidros, retrovisores elétricos, autofalantos na porta, vamos estar entrando nela e dando partida. É um carro, como vocês podem ver, muito bem conservado, está com apenas 104 mil quilômetros soldados, lembrando que é um carro ano 2012, que a gente consegue ver a tração que já indica ali para a gente, que está no 4x2, deixa eu estar baixando aqui um pouco desse ar-condicionado, a gente consegue aqui trocar para o 4x4, aquele já indica para a gente, e a gente também consegue colocar no 4x4 low. Bem bacana, a gente faz todo esse controle aqui, pela manopla, aqui embaixo. Aqui, consigo colocar no 4x4 lock. Aqui na parte do meio a gente vai ter a multimídia dele, que é bem completa, com conexão Bluetooth. Na parte superior aqui, não sei se vai dar para enxergar direito, por causa da iluminação do sol, a gente vai ter um relógio com data, mais embaixo o controle aqui do ar-condicionado, tomada 12 volts, alguns compartimentos aqui embaixo, como cinzeiro. A gente vai ter aqui o câmbio automático de 4 velocidades, toda a manopla aqui. Como eu já mostrei, o controlador da tração do veículo. A gente vai ter o freio de mão, dois porta-copos aqui no meio, cinto de segurança que possui a regulagem de altura, alças no teto, caso você queira fazer uma trilha aí, pode ficar bem seguro. A alça aqui na lateral também. Vamos estar dando uma acelerada nesse motor. Bem bacana. Vamos estar passando agora lá para os bancos de trás, que está mostrando todo o espaço interno que ela oferece para você. É um carro aí que vai comportar 5 pessoas sem problemas. A gente vai ter aqui, ó, vidro elétrico, encosto de cabeça para dois ocupantes, cinto de três pontas nas laterais e lombar ali na parte do meio, e todo esse espaço interno. E passando agora para o porta-malas, a gente vai ter aqui mais de 300 litros de porta-malas, desembassador traseiro, limpador traseiro, luz de freio na parte superior, a abertura a gente faz aqui pela lateral. E aqui a gente tem todo esse espaço de porta-malas, os bancos traseiros também são rebatíveis. A gente vai ter aqui, ó, as ferramentas do estepe. E o estepe, né, ele fica aqui na parte exterior. Está com a capa aqui de proteção, mas está muito bem conservada aqui na parte de dentro. Então, se você está procurando um Jeep dessa categoria, não perca tempo, já corre lá em nosso site, classificarmos.com.br. Aí você vai estar vendo o preço, simulando o seu financiamento, vendo mais fotos e muito mais. E caso restou alguma dúvida e você quer falar com um de nossos consultores pelo WhatsApp, vai estar na descrição desse vídeo, ou lá em nosso site, ou você pode estar ligando no telefone 19-3243-6665 e agendando a sua visita até a nossa loja, aqui no Jardim Guanabara, na rua Carolina Florenci, número 410, em Campinas. Bom, esta é a Classe de Carros, negociando veículos e fazendo amigos.